A Ghost entrando aqui, o Steel já passou, o Yuri não espontou ele, vai levar o Cusa com tranquilidade O Steel vai trocar levando EvoJ, é um 2x4 O Serato vai sair do Smoke, vai levar um O Yuri leva outro, o Serato garante mais um O Serato vai segurar o IP, vai levar Quase o Neptuno e Yuri, com 3 balas Ele tá com 1 de vida Não, eu não acredito Eu não acredito Por que? Meu Deus O que que ele fez?